Hoje é o dia que as novinhas se revelam E hoje é o dia que as novinhas se revelam Comigo é Chimem! Vai descendo e vai sentando Vai no chão com a perereca Vai descendo e vai sentando E vai no chão com a perereca Vai no chão com a perereca Vai no chão na perereca Vai no chão com a perereca, vai no chão com a perereca Vai, 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 vai no chão, vai, 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 vai ninguém Vai, vai, vai descendo e vai sentando Vai no chão com a perereca, vai descendo e vai sentando E vai no chão com a perereca, vai, vai, vai Eu bem que te avisei O comando é todo nosso E dos paredões E hoje é o dia que as novinhas te revelam E hoje é o dia que as novinhas te revelam Vai descendo e vai sentando Vai descendo e vai sentando Vai no chão com a perereca, vai no chão com a perereca, vai no chão Vai descendo e vai sentando, vai descendo e vai sentando Vai com a morro, vai Vai no chão com a perereca, vai no chão com a perereca Vai, vai, hoje é o dia que as novinhas te revelam Hoje é o dia que as novinhas te revelam Que as meninas te revelam Hoje é o dia que as meninas vem Vai descendo e vai sentando Vai no chão com a perereca, vai descendo e vai sentando Vai descendo e vai sentando Vai no chão com a perereca, vai no chão com a perereca Vai, vai, vai Vai descendo e vai sentando Vai no chão com a perereca, vai no chão com a perereca Vai solta DJ cabeça X, gente Solta o fantasma Rrrrrrrraau Digga, 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 digga Oh